Item de número 18, processo número 485004044-2014-16, recurso administrativo interposto pela eólica FAESA 5, geração e comercialização de energia SA, em fato do auto de infração número 5 de 2014, lavrado pela ARCE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do artigo 2º e inciso 1º da resolução normativa número 389 de 2009. Relatou o diretor José Jurosa. Em 21 de março de 2014, a ARCE lavrou o óleo de infração número 5 de 2014, em desfavor com a eólica FAESA 5, geração e comercialização de energia limitada. Por meio do COOP, com penalidade de multa de pouco mais de R$ 58 mil, em razão do descumprimento do cronograma de implantação da central geradora eólica FAESA 5. A autuada recorreu da decisão e a ARCE, no juiz de reconsideração, resolveu manter a penalidade aplicada. Remetido os autos à ANEL, na condição de última instância administrativa, o processo foi a mim distribuído em 11 de agosto de 2014. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a SFG, mediante memorando 605 de 2014, opinou pela manutenção da decisão da ARCE. É o relatório. Procuradoria. Também aqui manda parecido com os anteriores, um descumprimento de cronograma, infração caracterizada. Procuradoria opina pela manutenção da autoinflação. Antes de adentrar na análise do método, considero importante fazer um breve histórico para melhor compreensão do assunto. A portaria MMM-64, de 2010, autorizou a eólica FAESA 5 a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação da exploração da eólica FAESA 5, com 27,3 megawatts e capacidade instalada, localizada no município de Trairi, estado do Ceará. E, de acordo com a referida portaria, a operação comercial da usina estava prevista para 1º de julho de 2012. Por meio do despacho 3.290, de 10 e 12, a ANEL anuiu a alteração do cronograma de implantação da eólica FAESA 5 e de outras centrais geradoras do mesmo empreendedor, com o objetivo de concatenar com a data prevista para a entrada de operação da SEP-102. Posteriormente, mediante o despacho 3.507, de 13, a ANEL concedeu o prazo adicional de dois meses para a entrada de operação comercial da central geradora, a contar da data de disponibilização das instalações e transmissão da SEP-102. E, em 6, 10 e 13, a referida subestação entrou em operação comercial. Nos dias 16 e 17 de 12, a ARCE fiscalizou a eólica FAESA 5, ocasião em que constatou atraso no cronograma, já que a usina deveria entrar em operação em 6 de 12 de 13. Foi diante desse contexto que a ARCE, após notificar a eólica FAESA 5 e analisar suas justificativas para o descumprimento do cronograma, decidiu lavrar o alto de infração nº 5. Agora, na análise do mérito, de acordo com o recorrente, o descumprimento do cronograma se deveu basicamente ao atraso do poder público na análise do pedido de alteração das características técnicas e na assinatura do aditivo de contrato de fornecimento de energia elétrica, bem como o atraso de entrega dos aerogeradores. Conforme salientou a ARCE, o fato de a ANEL ter reconhecido o atraso na análise do pedido de alteração das características técnicas, como excludente de responsabilidade em alguns casos, não significa que toda e qualquer situação envolvendo esse tipo de pedido será considerado como tal. Cada caso tem sua peculiaridade. No presente caso, ressalta-se que o cronograma da usina já havia sido postergado após pleito do próprio agente e um dos fatores considerados na sua postergação foi justamente a demora na aprovação dos pedidos de alteração das características técnicas. E no ponto, ressalta-se que a ANEL concedeu dois meses adicionais a partir da conclusão da SCP-102 para entrar em operação da EOL FAESA 5. não merece prosperar, portanto, tal argumento. Da mesma forma, o atraso na assinatura do aditivo ao SER não pode ser considerado válido como justificativa para o atraso no cronograma. Isso porque o referido aditivo tem como objetivo alterar o início do período de suprimento do contrato para adequar o novo cronograma estabelecido. Não há, portanto, qualquer relação com o andamento das obras da usina. O argumento do atraso na entrega dos aerogeradores também não pode prosperar, visto que questões relacionadas a fornecedores, sejam de materiais, equipamentos e serviços, são próprios da gestão e risco do empreendedor. Dessa forma, uma vez caracterizada a infração, a imposição de multa é medida que se impõe em conformidade com a resolução 63. E no que diz respeito à dosimetria, verifica-se que a ARCE observou os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade, tanto que foi adotado o valor de 0,4 pontos percentuais na receita estimada. do exposto e com básico nos documentos constando o processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela eólica Faísa 5, geração e comercialização de energia limitada, em face ao auto de infração número 5 de 2013, lavrado pela ARCE, para no mérito negar de provimento e por conseguindo manter a penalidade de multa no valor de R$ 5.510,87, valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria de conhecer do recurso administrativo interposto pela eólica Faísa 5, geração e comercialização de energia limitada, em face do auto de infração número 05-2014 da ARCE, emitido em 21 de 3 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora do Serviço Público, delegado do Estado de Ceará, para no mérito negar de provimento e por conseguinte manter a penalidade da multa no valor de R$ 58.510,87, valor este que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Próximo item. Próximo item.